Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero encontrá-los muito, muito, muito bem. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês número 8. Também, com pedras vermelhas. Uso óculos de arte também vermelho. E, além disso, estou com guarda-pó branco. Na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Educação de nossa cidade. O nosso tema de hoje, eu sei que é algo de muito interesse de vocês. Vamos falar sobre celebridades e aparência física. Mas, antes disso, vou compartilhar com vocês a nossa tela e lembrar de um dia muito importante para nós, feirenses, brasileiros, que é o dia B, o dia do brincar. que, na verdade, é um movimento mundial celebrado no Brasil e em mais de 40 países, com o objetivo de reforçar o brincar como um direito, seguindo o artigo 31º da Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas. Em Feira de Santana, nós estamos realizando a sexta edição do dia B. E, este ano, o tema será um brinquedo chamado natureza. Vamos utilizar os elementos da natureza, como pedras, folhas, flores, gravetos, conchas e muitos outros, para a construção de brincadeiras e de brinquedos. E, quando isso vai acontecer? Sexta-feira, dia 28 de maio. Como vocês podem participar? Compartilhem fotos ou vídeos brincando com a natureza nas redes sociais com a hashtag dia do brincar em Feira de Santana e marque arroba seduque FSA. Ok? Deixo aqui algumas sugestões de brincadeiras em inglês para que vocês possam se divertir na natureza. O tic-tac-toe wave for rocks, que é aquela brincadeira que a gente já tem o hábito de brincar. Eu mesma brinquei bastante de jogo da velha na minha infância. E vocês podem riscar o jogo da velha em algum lugar com giz e utilizar pedras da natureza para movimentar o X e o círculo nesta brincadeira. Tem também a possibilidade de fazer um memory game ou Eflis, jogo de memória com folhas, que vocês irão também tirar da natureza. Serapia Forest Library seria uma brincadeira? Uma oportunidade de vocês criarem um momento de leitura no ar livre, né? Um momento de leitura ao ar livre. Com as pessoas que você gosta, com as pessoas com as quais você convive. Leve textos, leve livros que você tem acesso para fazer leitura e compartilhar ideias. Take thoughts in the nature. Sei que vocês gostam. Quem não gosta hoje de fazer selfie, de tirar fotografia. Então aproveitem a beleza da natureza que nós temos e façam um fundo maravilhoso para as suas fotos. Não se esqueça de postar todo o brinquedo que você criou, porque você também tem a possibilidade de inventar. Não é obrigado, necessário, apenas que você siga as nossas dicas. Use a criatividade e a natureza. Inspira muito a criatividade, não é verdade? Compartilhe conosco nas redes sociais o resultado da sua criação e das suas brincadeiras no dia B. Posso contar com vocês? Vou aguardar. E hoje, o que vamos aprender no que diz respeito à língua inglesa? What are we going to learn today? O que é que nós vamos aprender hoje? Vamos aprender a utilizar os conhecimentos do inglês para falar de nós mesmos e de outras pessoas. Explicitando informações pessoais e características relacionadas a gostos e rotinas. Vamos também construir e ampliar o nosso repertório lexical, o nosso conjunto de palavras, relativo a temas do cotidiano. E hoje vamos trabalhar com a aparência física. Vamos também construir frases, diálogos e orações na língua inglesa, observando os diferentes níveis de complexidade. Ok? Sempre, sempre é importante que a gente se organize antes de começarmos a nossa aula. Lembra do que eu venho dizendo sempre nas aulas? Aquele ambiente saudável, produtivo, que a gente tem que gerar para que a nossa aprendizagem aconteça com fluidez e com sucesso? Então, primeiro, busque na sua casa um local o mais tranquilo possível para que você possa se concentrar melhor na aula. Separe todos os materiais que você acha necessário para aprender, para fazer anotações. Lembre-se de que sempre nós estamos colocando desafios durante a aula, os desafios interativos, e também desafios para que você possa realizar em sua casa. Então, faça todas as atividades solicitadas e mantenha uma rotina de estudos. Não somente nas aulas de língua inglesa, mas também de todas as áreas do conhecimento. Assista sempre às aulas mais de uma vez. Caso as dúvidas persistam, anote-as e, na primeira oportunidade que você tiver com o seu professor ou com sua professora da escola, tire-as. E, por fim, seja agora ou sempre, é importante praticarmos a solidariedade. Então, tem sempre um coleguinha que, de repente, tem alguma dificuldade em relação ao assunto, em relação ao acesso à internet, ao acesso a materiais. Então, tente ajudá-los. Seja gentil. Vamos encorajar e animar uns aos outros para que a aprendizagem virtual aconteça com fluidez e com sucesso. Ok? E aquela organização do nosso caderno de inglês? Importantíssima para a nossa aprendizagem. Escreva aí no cabeçalho em inglês. School, o nome da escola onde você estuda. Student, o seu nome. Grade. A série que você estuda, date, a data de nossa aula de hoje, tem o tema de nossa aula. E qual será o tema de nossa aula? Celebrities, celebridades, and physical appearance, e aparência física. Ok? Let's go. Vamos juntos. Mais uma dica de organização para o seu caderno. Class, e close the size, as atividades que você vai realizar aqui comigo durante a aula virtual. Coloque o título no caderno para diferenciá-la da homework, que é atividade de classe, atividade de casa. Class, e close the size, atividade de classe, homework, atividade de casa. Aquela atividade que você vai escolher, depois de assistir a esta aula, um momento na sua rotina para realizar e depois compartilhar com seu professor ou sua professora da escola. E por fim, as doubts, as doubts, que são aquelas dúvidas que surgem, anote-as separadamente, para também saná-las na primeira oportunidade. Ok? Vamos seguir juntos. Claro, que todas as nossas aulas, primeiro, a gente, antes de debater o tema, a gente precisa fazer algumas reflexões. Do you know any names of famous people? Você conhece, você sabe alguns nomes de pessoas famosas? Of course, é claro que você sabe. Então, anote aí em seu caderno nomes de personalidades da fama que você curte, que você gosta, porque nós vamos falar sobre eles hoje. Ok? What kinds of things do you usually do? Que tipo de coisas eles geralmente fazem? How can I describe someone? Como é que nós podemos descrever alguém? Então, coloque aí suas observações, suas opiniões, a partir desses questionamentos no seu caderno. E vamos ampliá-los no decorrer da aula. Let's go! Vamos lá! Hoje, vamos começar a nossa aula super animada. Vamos agora assistir a este vídeo, que na verdade é uma versão do karaoke, um karaokê, de uma música de Anitta, muito badalada, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Girl from Rio. Garota do Rio. E toda a nossa aula hoje será direcionada por esta música de Anitta. Vamos curtir agora? Lembrando que durante o vídeo, vocês irão visualizar alguns trechos da música, porque na verdade a proposta é que você acompanhe e tente cantar e tente praticar um pouco o seu inglês. Let's go! Just a moment, please. Just a moment, please. Just a moment, please. Tentando, please. Tentando, please. Tentando, please. Tentando, please. Tentando. Vamos lá. 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 E você? Vamos lá. 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 Vamos lá.